As amados, você sabia que os nomes de Caim e Abel são tecnicamente spoilers? Pois bem, muitos nomes bíblicos, especialmente os de Gênesis, têm um elemento de jogo de palavras que muitas vezes serve para enfatizar o papel de uma figura individual na história em que aparecem. Notavelmente, o nome Adão significa homem, porque ele foi o primeiro homem, e Eva vem de uma palavra que significa vida, pois foi a mãe de toda a humanidade. Os nomes dos dois primeiros filhos homens, de Adão e Eva, Caim e Abel, não são exceções a essa tendência. É um pouco mais difícil identificar exatamente aonde esses nomes estão chegando. Em Gênesis, diz que o nome Caim é mais como Kayan, em hebraico, que vem da palavra Canan, que significa pegar, obter, possessão ou algo produzido, porque Eva recebeu um bebê de Deus. Abel está mais para a palavra Hevel, em hebraico. Recebe seu nome de uma raiz que significa respiração, e indica algo que não dura muito tempo. Tá aí o primeiro spoiler, pois Abel morre jovem. No entanto, esses entendimentos tradicionais das fontes dos nomes Caim e Abel podem não ser toda a história. Estudiosos argumentam que o nome de Caim reflete outro significado possível de Canar, ou seja, construir. Já que Caim continua a construir uma cidade, entre outras coisas. Como construtor e criador, seu nome está relacionado a uma palavra que significa ferreiro, como em metalúrgico. Já acho difícil ser essa opção, pois sabemos que o primeiro que a Bíblia menciona, sendo ferreiro, é Tubal-Caim, conforme vemos em Gênesis 4, verso 22. Já outros estudiosos acreditam que o nome Abel pode vir de uma palavra suméria, que significa filho. Assim, seus nomes indicam seus papéis. Um filho que trabalha com as mãos, e um nascido para morrer. Isso faz muito sentido se você ter em mente que Deus já tinha determinado o que iria acontecer em sua soberania. E esse foi o vídeo, amados. Se vocês gostaram desse vídeo, deixe seu gostei, se inscrevam no canal e não se esqueçam de ativar o sininho de notificações. Deus abençoe a todos, até o próximo vídeo.